Falou, para, 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 para tudo que os caras vão cantar. Sem medo. Vai cantar ou não vai? Porque aí ele vai soltar melhores momentos de novo. Ele vai com medo que a gente seca. O Breler quer cantar. Não, eu só joguei aqui pra... Você quer cantar, Breler? Não, eu só... Você tá seguro que o Palmeiras já é campeão brasileiro? Não. Então você não pode cantar o hino. Não, mas eu gosto de dizer sim. Mas eu estou seguro que o Palmeiras não vai precisar de 12 finais, como disse o Abel Ferreira. Vai ser bem antes. O Palmeiras vai ganhar o campeonato com antecedência. Não, então você acha que o Palmeiras vai ganhar o campeonato. Você falou que não vai ser. Não, mas que já é campeão não. Estou olhando aqui, estou olhando aqui a pontuação. Quem é o principal? Espera, vamos esperar até a semana aqui. O principal concorrente hoje... O Palmeiras está com cara de campeão ali. Está com cara, está com cheiro, está com estilo. É um item. E matematicamente, a gente tem de dar essa mínima possibilidade ao Inter, porque o Inter tem confronto direto com o Palmeiras, mas é na última rodada. E eu duvido muito que o Palmeiras vai chegar à última rodada com chance de não ser campeão. Então crava. Crava. Então, para você, o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Eu estou dando essa 0,99% de chance para o Inter. Temos mais um bundão no programa. O Abel falou que o Palmeiras perdeu só duas no campeonato. Veja aí quantas perdeu o Inter. O Inter perdeu quatro. O dobro. Mas a diferença é tão grande assim? É que empatou, né? O dobro, dois para quatro, é diferente de oito para dezesseis. Olha aqui. O Palmeiras ganhou 15, o Inter ganhou 12. Três vitórias de diferença. São oito pontos, não é isso? É. Só que tem três vitórias a mais. Uma delas é o confronto direto. Três vitórias a mais. E o Inter tem direito. Lembrando que vitória é critério de desempate. O Flamengo tem uma vitória a mais. Isso aí pesa a favor do Flamengo. O Flamengo tem 13 vitórias. Então. É porque o Inter tem muito empate. O Inter tem dez empates e o Flamengo só tem cinco. Eu só acho que tem duas frentes aí. Tem o rival matemático, que é o Inter. O rival do momento. E tem o rival técnico, que é o Flamengo ainda. Tem uma provocação aqui no meu ouvido. E o que o Palmeiras tem para disputar além do brasileiro no momento? Tem uma provocação aqui no meu ouvido. Só o brasileiro. É só o brasileiro. Esse é um trunfo a favor do Palmeiras. Esse jogo de sábado, pouca gente até prestou atenção nesse jogo de sábado. O Abel denuncia isso na entrevista, né? Isso aí foi um divisor de águas. Era o momento do Palmeiras mostrar como reagiria a esse luto que todo clube brasileiro tem quando cai na Libertador. É normal, né? É normal, mas o time reagiu bem. A gente falou do Inter, mas você lembra que no ano passado o Atlético cai para o Palmeiras? Ele tem um jogo com o Inter no Mineirão. Isso, 1x0. E vence 1x0 tenso ali. O Keno fez o gol, entra no segundo tempo. Então, esse foi o jogo para o Atlético, que também é divisor de águas para virar a página. E o Palmeiras conseguiu. Ah, Juventude é o Lanterna. Juventude tem muitos problemas, mas ainda assim não era um jogo entre o líder e o Lanterna. Era um jogo em que o Palmeiras precisava espantar qualquer possibilidade. Uma questão mais mental do que de jogo. E até, imagina se o Palmeiras empata com Juventude. Esse jogo estava 1x1 na metade do segundo tempo, né? Se o Palmeiras empata com Juventude, a diferença para o Flamengo é se manter a mesma. O Flamengo empatou com o Goi. O Dorival também não ia meter os titulares que o Palmeiras empatou. Mas o que gera de contestação interna... Claro, claro. Esse tem esse outro lado. Poxa, se a gente empatou com Juventude, tem um clássico contra o Santos. Agora o Palmeiras já chega com confiança renovada. Já vai chegar... A tabela favorece muito o Palmeiras nesse momento, porque pega dois adversários que são evidentemente mais frágeis. Tanto Juventude quanto Santos não tem time para jogar de igual para igual com o Palmeiras no Allianz. Então, até por esse contexto, foi importante vencer, independentemente do desempenho. Tem uma provocação aqui no meu ouvido. O Leon, vê se eu entendi direito. A pergunta do Leon é a seguinte. O que é mais provável de acontecer? O Internacional passar o Palmeiras, que ele que é o perseguidor, né? Ele está a oito pontos do Palmeiras. Ou o Internacional ficar fora do G6, porque o Internacional está a seis pontos acima do Atlético Mineiro, que é o primeiro fora do G6. Talvez nenhuma coisa nem outra. Mas se você tivesse que escolher uma... O Inter é time para G6. Eu não vejo o Inter passando o Palmeiras. Eu não vejo. Até porque, para acontecer isso, o Inter talvez tenha que contar com o jogo da última rodada. Se esse confronto... Eu ia passar para ser campeão já direto. Se esse confronto direto fosse antes... Eu não vejo o Inter passando o Palmeiras. Então, por exclusão, eu ficaria com o Inter fora do G6. Mas também não acho que vai ficar fora do G6. Ó, depois do jogo contra o Santos, há uma probabilidade grande de o Palmeiras ganhar, apesar de ser um clássico, pela diferença técnica dos times, tal, etc. E o Palmeiras tem dois jogos que são tropeçáveis. Acabei de inventar essa palavra. Gostei, vai lá. Ele vai... Depois desse jogo contra o Santos, ele vai jogar contra o Galo, no Mineirão. E depois ele vai jogar contra o Botafogo, no Newton Santos. Ah, o Botafogo está mal, tal, mas um empate entre Botafogo e Palmeiras é possível. Ou uma vitória do Botafogo. Mais difícil, hein? O Botafogo está jogando muito mal, tropeçando, foi mal de novo. Mas outro dia ganhou do Fortaleza fora lá. Mas tudo bem. Se fosse fora, o Botafogo tinha mais chance. Eu também acho que o Botafogo tinha mais chance lá. Mas o... Aí... Então vamos esperar até a semana que vem. Ô, Bel. Pega a sequência do Inter aí. Não, mas... Ô, Bel. Nesse jogo... O Inter vai pegar o Atlético Goianiense na próxima rodada fora. Aí tem que fazer. Depois pega o Bragantino em casa. Tem que fazer também. Depois pega o Santos em casa. Não dá para o Inter ganhar. Aí é o Flamengo fora. Para quem quer passar o Palmeiras, caiu do céu essa sequência aí. Ou não? Como diria Rafael Prats, melhor esperar. A questão é, depende pouco do Inter. Porque o Palmeiras tem sido muito regular. E nesses jogos-chave, jogos grandes do campeonato, o Palmeiras é muito pragmático. O Palmeiras sabe como... Ele joga como se fosse uma final de Libertadores, né? Não necessariamente. Mesmo jogos de brasileiro, não é? É ele? Viii...